Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com comentários sobre o cirurgião de Tess Gerritsen. Quatro observações sobre esse vídeo. Tá muito quente, então o ventilador tá aqui ligado. Pode ser que dê pra ouvir aí em alguns momentos, mas aí vocês relevam porque a pessoa tem que sofrer necessariamente, só porque tá fazendo calor. Meu irmão tá jogando aqui no outro quarto, então pode ser que tenha uns gritos, uns sons em alguns momentos. Eu tomei o moco desse vídeo, então não sei medir muito bem a minha voz nesse momento. E eu cortei o cabelo, só que eu cortei em casa e tem alguns fios errados, mas tá bom. Pra começar, eu gostaria de deixar clara aqui a minha relação com Tess Gerritsen. Eu li O Jardim de Ossos, que é um livro dela há muito tempo atrás. Não lembro muito as coisas da história, só lembro que eu gostei muito. Relações explicadas, eu tive vontade de começar a ler os livros da autora. Romances policiais e thrillers médicos muito bem falados aí, internet é fora. Depois que, em um desses dias que passou aí, a série Rizzoli and Diles tava em alta na minha timeline. Daí eu fui saber o que era e descobri, né? Que tinha base nesses livros da autora e que, coincidentemente, eu já tinha lido um livro na vida, só que eu não lembro, então... O Cirurgião, então, é o primeiro livro dessa série, Rizzoli and Diles, que tem 12 livros até hoje lançados. Vamos começar falando dos personagens, porque todos eles são muito bons e eu sou desses. Jade Rizzoli é uma policial que sofre muito no trabalho, preconceito, por ela ser mulher e tá ali no meio dominado pelos homens. Então, ela sofre disso no trabalho e sofre disso na família também, porque eles não acreditam muito no potencial que ela tem, não dão incentivo, não dão força pra que ela continue, eles meio que desmerecem o trabalho que ela faz por ela ser mulher. Apesar disso tudo, ela tenta lidar bem com a situação e busca o reconhecimento dela na profissão. Acaba que ela fica meio que no impasse às vezes de dividir o que ela sabe sobre a investigação com seus parceiros, homens que podem passar a perna nela ou receber os créditos por aquilo que ela fez pela sua competência. Calma. Ela é parceira de Barry Frost, um cara meio calmo, tranquilo, na dele, que não tá nem aí se ela é mulher, o que é que ela faz, o que é que ela deixa de fazer. Ela é a parceira dele e eles têm uma relação muito boa, assim como com Thomas Moore, que também é designado pra esse caso do cirurgião, que eu vou falar daqui a pouco. E eles passam ao longo do tempo a construir uma relação também de amizade, uma relação de confiança. Thomas Moore, ele é viúvo e ainda tem alguns sentimentos pela ex-mulher, só que meio que isso pode dar uma reviravolta, pode mudar ao longo da investigação, ao longo do livro, por causa de Catherine Cordell, que é meio que a peça-chave nessa investigação. Mas por quê? Porque Catherine é a única sobrevivente até hoje do cirurgião, um assassino que ganhou esse apelido, porque nos seus crimes ele foi conhecido por ter uma precisão cirúrgica muito grande no processo de matar as vítimas. Que são sempre mulheres, pegas de surpresa enquanto dormem, são apagadas com cloroformio, têm as suas mãos, pernas amarradas, a boca tampada e o assassino espera que elas acordem pra fazê-las sofrerem, pra vê-las sofrerem e assim ter o seu prazer. Depois ele pega uma faca, faz um corte no pescoço da vítima e outro no abdômen, por onde ele tira o útero delas. Coisa pouca, né? Depois de os detetives investigarem tudo isso, eles descobrem que esse modus operandi pode ser uma imitação de crimes cometidos há muito tempo atrás por Andrew Capra, só que ele tá o quê? Morto, então não pode ser ele. Agora, quem nem vai saber o que aconteceu, vai saber o que tá acontecendo e sim, Catherine sobreviveu a isso aí pra contar a história. Ela é médica e depois disso conseguiu levar a vida pra frente. Depois disso aí, é porque não chegou aos finalmentes. Quem lê vai saber porque não chegou aos finalmentes, vai saber como é que se procedeu esse acontecimento aí. Ela é super decidida e focada na carreira. Só que ao longo do livro ela vai mostrando que por trás dessa garra, por trás dessa determinação toda, tem algumas fragilidades, tem algumas coisas com as quais ela fica meio bamba e algumas dessas coisas podem vir a atrapalhar a investigação. Nos primeiros capítulos, muitos procedimentos cirúrgicos são descritos, nomes técnicos de procedimentos mesmo, de aparelhos que os médicos usam. São apresentados pela autora e você pensa, tipo, não vou entender nada, o que é que tá acontecendo aqui. Mas não. Calma, respira que dá certo. Tess Garrison tem uma narrativa muito boa, muito fluida, muito autoexplicativa, mas sem se tornar uma coisa mecânica chata pro leitor. Ela deixa tudo claro, tudo ali onde tem que tá pra que o leitor consiga terminar a leitura, consiga seguir com a leitura mais facilmente, de uma maneira, né, entendendo tudo que tá se passando ali. Um ponto interessante do livro também é a narrativa, que foi construída em sua maior parte, na terceira pessoa, mas em alguns momentos, decisivos e fundamentais, é em primeira pessoa, na voz do assassino, que conversa direto com o leitor. Até quase no final do livro, depois da metade, pro final, você ainda não sabe quem é um assassino, não sabe o que tá acontecendo ali, não sabe de quem eles tão atrás, só que você não perde o foco, você continua naquilo, porque o negócio da curiosidade foi tão bem construído por Tess Garrickson, que você fica naquilo até o final pra saber o que tá acontecendo. Outra coisa muito interessante é o fator psicológico presente aqui nos personagens desse livro. Rizzoli, a detetive, e Catherine, a médica, passam por dilemas que quem leu o livro vai entender muito bem, que a gente consegue meio que entrar na cabeça delas pra ter uma noção geral de tudo que tá se passando ali naquele cenário. Sendo Rizzoli, né, atormentada pelo dilema da profissão, por essa coisa da rejeição da família, em relação à profissão que ela exerce, e Catherine, por tudo que ela sofreu nas mãos do assassino, né, por ter sobrevivido e ter tocado a sua vida em frente. Aparentando tá sempre forte, né, sempre por cima, mas vivendo sob uma máscara, onde tá medo, onde tá rejeição, onde tá todas aquelas coisas presas dentro dela. O livro mostra também o que algumas mulheres sofrem no mundo que é majoritariamente dominado pelos homens nas suas profissões, como elas provam seu valor e passam por cima das adversidades, como é bem mostrada nessa passagem aqui, que eu vou ler agora. Assassinos sexuais escolhem suas vítimas entre os membros mais vulneráveis da sociedade. Eles procuram mulheres que eles possam controlar, mulheres que possam degradar, mulheres que não representem ameaça para eles, e quem é mais frágil do que uma mulher que foi violada? Durante todo o livro, em muitas passagens, ele faz essa ligação, ele constrói esse cenário, no caso de mulheres que são estupradas por causa do medo e da vergonha que elas têm, expor aquilo pro mundo e acabam vivendo com aquilo internalizado. A história não tem muitos plots surpreendentes e impacto, mas é aquela coisa. A autora já te prendeu tanto ao longo das páginas com a narrativa, com o enredo, com os personagens, com todas as características que vão se construindo, que você fica naquela, querendo saber o que vai acontecer, seguindo a linha de pensamento que os detetives apresentam e acompanhando aquelas, o que te faz formular ideias e desfechos para aquilo tudo, só que nenhuma das vezes, no meu caso, foi o que realmente aconteceu. Tava tudo errado. Esse livro, então, com certeza, leva nota 5. Eu apertei aqui agora. Saiu da página. Como é que a pessoa vai mostrar? Eu, com certeza, dei 5 estrelas pra esse livro, porque ele tem a narrativa fluida, tem os personagens bem construídos, tem um tema interessante, tem um enredo massa, tem uma construção muito legal e o mistério se desenrola muito tranquilamente. E quando você pensa que o desfecho vai te deixar na mão com alguma coisa que você tava querendo saber durante a história toda, Tess Garrison vem lá, pega uma linha, amarra tudo e deixa você na mão, porque você fica, né? Sei só, você tem argumento. Você não tem argumento porque ela deixa tudo 100% amarrado, não fica nenhuma ponta solta sobrando pra que alguém venha e reclame. Com certeza, sempre tem jeito que reclama, mas, enfim, né? Tô só dizendo. Se tudo der certo, eu pretendo ler essa série inteira. São 12 livros. Não vou deixar nada definido, mas vou jogar aqui no ar a informação de que talvez eu leia, talvez eu tenha os livros e talvez se der certo, né? Eu já deixo aqui. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de 12 sobre Rizzoli and Isles e é isso aí. Pra quem percebeu ou não percebeu, durante toda a resenha eu não falei sobre quem? Sobre Isles. A série é sobre Rizzoli and Isles. Só que Isles, Maura Isles, não é apresentada no primeiro livro. Ela só é apresentada no segundo. O Dominador, como a médica legista que vai acompanhar Rizzoli nos casos. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha. Se já leu O Cirurgião ou já leu algum dos livros de Tess Garrity, deixe aqui embaixo nos comentários o que é que você achou pra que a gente possa conversar. Também eu não falei muito sobre o tema ao qual eu vinculei o vídeo, pra que a gente também possa discutir um pouquinho aqui embaixo. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, além de compartilhar pra todo mundo. Valeu! Eu, com certeza, dei cinco livros... Cinco livros... Eu não dei livro a ninguém. Eu tô só liso. Eu tô só liso. Eu tô só liso. Legenda Adriana Zanotto